Fala cavalos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Horsepower Pro. Aqui quem fala é o Guabá, mais uma vez trazendo um conteúdo pra vocês motivacional. O assunto é triste, mas tento neste vídeo trazer um pouco de alegria, trazer um pouco do melhor que foi Dallas McAver. Hoje, dia 22 de agosto de 2019, completam dois anos de seu falecimento. É isso aí. Esse grande atleta nos deixou há dois anos atrás, ele estava com 26 anos e era uma das maiores promessas do bodybuilding mundial. Todos já o viam como um futuro Mr. Olympia, mais cedo ou mais tarde, isso possivelmente iria acontecer na sua vida, pois ele tinha muito talento, muita dedicação. Phil Heath mesmo hoje comentou em suas redes sociais que Dallas era muito mais do que um cara grande. Ele demonstrava todo o carinho que ele tinha pelo esporte, o respeito que ele tinha por todos. E isso realmente a gente está podendo observar hoje. Hoje é um dia de muitas homenagens, todo mundo está prestando a sua homenagem, postando a sua foto ao lado do Dallas McAver, ou simplesmente postando uma foto do Dallas McAver em suas redes sociais. Então, a perda dele, a morte dele marcou muito essa nova geração do bodybuilding. Nos tempos atuais, acredito que seja uma das principais mortes do nosso esporte. Então, é um cara que com certeza faz falta, todo mundo fala muito bem dele, diz que ele era um cara muito querido, que queria todo mundo muito bem. Um cara simples, um cara que veio da roça, que cresceu para o esporte e deu tudo o que tinha pelo esporte e infelizmente deixou essa vida tão cedo. Dallas era um cara extraordinário, tanto no físico quanto na força. Ele era um verdadeiro powerbuilder, treinava pesado powerlifting, fazia seus treinos de musculação, de hipertrofia como ninguém. E também mandava muito bem no agachamento, no terra, no supino. Então, ele foi um cara diferenciado por sua força, pelo tamanho, pela sua dedicação e pelo seu bom coração. Flex Lewis, que eu diga, que tinha um carinho muito grande por ele. Ele era praticamente um tio da filha do Flex. E eu tenho certeza que Flex, a filha dele, deve sentir muita falta. Então, eu deixo vocês aqui com um dos melhores vídeos motivacionais feitos já para o Dallas. Um vídeo do Nick Vision Motivation, mais um vídeo que a gente traz aqui legendado para vocês. Então, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe sua mensagem. Comente aí o que você achava dele, se ele um dia te inspirou. Porque eu tenho certeza que muita gente já treinou pesado assistindo vídeos dele. Inclusive, eu sou um deles, porque quando eu precisava de um pouco de motivação, eu ia no perfil dele, procurava por vídeos dele na internet. E isso sempre me motivou bastante. Então, valorize nosso trabalho pessoal, deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. Sua inscrição é muito importante para nós. Então, bora para o vídeo, vamos nessa. Dallas McCarver. Younger bodybuilder, but, you know, tremendous gobs and gobs of muscle. I think he represents one of the newer breed of bodybuilders. Some of the mass monsters of the present day. I really thought he had the potential to really go somewhere as far as, like, where I could see his physique going. He's a young guy, so he's obviously never, not even come close to meeting and kind of tapping in to where he's at. I mean, he's got a long way still to go. I mean, we could see him 30 pounds heavier on stage. The potential is there for him to be much, much bigger, much, much fuller, but he still has a lot of room to fill out his frame. I think a guy like that is, makes the show exciting. New blood, but new blood that's hungry. At a young age, I developed a desire to be great in this sport. And that desire was greater than my urge to go out and party or waste time in junk food or whatever. I wanted to be pro, and I sacrificed a lot to get here. You know, I was in the gym, I was eating right, I was fighting to get where I wanted to be. As continually been working, you know, when you see the work effort, you know, put forward by guys like Dallas McCarvey, they're not taking it lightly, you know, so they've made the sacrifices, and they are continuing to make those sacrifices to come in there and just give an extraordinary show. That's pretty much been my sole focus and sole drive for the last 10 months is bringing it into the show bigger, better, leaner. When I seen, like, what he had done, I kind of had an idea of what he had been doing to get there. I knew from the get-go that, like, by putting everything together, by having his body really balanced out, we could see something very, very unique that we had not seen happen maybe since Ron. If I can do it right, I'm going to do it. And I'm not going to shy away from advancement just because it's a number that somebody else feels uncomfortable with. You know, I'm not somebody else. Come on down, let's go. When I watched him pray, like, you have to believe that this kid is, like, everything he does, and there was so many reflections of Ronnie. You know, the greatest of all time, you know, you said Ronnie, and he's somebody that pushes us. He's somebody that has an indirect influence in our training. The risk-reward, is it there? Sure, but, you know, I believe in Dallas, please. If we're not risking, you know, the reward is not going to be as great. When I look at Dallas, and I think to myself, like, where are you to go? The possibilities are so endless with this kid. Like, it gets me excited. You got me messed up ahead to want to get under 600, 700 pounds, you know, two, three times a week, and rep him. He's a dude. And I think that's truly what, you know, regardless of your genetics, like, you got to have that mentality. You got me messed up. You got me messed up. There's no shame in losing in anything. You know, the only shame in it is losing because you gave a subpar effort, or anything less than the best effort you had. You got me messed up. You know, the only fear was the rpm. We'll be right back. You got me messed up. You got me.